Vem, vem, chega! Vem, 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 vem Mas já que você entrou nesse assunto, me conta dessa tua fase Da fase adulta e que eu já não tava na igreja Foi isso que aconteceu comigo, eu me casei aos 23 anos, me separei aos 25 E acompanhei tudo, né? Eu sou muito velha E aí, nesse contexto, eu vou dizer a verdade A gente sempre usa a ocasião para validar alguma coisa que já está ali. Se eu estivesse realmente convicta da minha comunhão, completamente completa com a minha fé, com a minha espiritualidade, eu não teria dado vazão a isso, as outras inclinações que aparecem na solteirice. Mas a mulher que se separa, que criou uma expectativa, que está ali, ela tende, pelo menos principalmente da igreja, isso com certeza absoluta, ela tende a tirar o atraso, de dizer, nossa, eu fiz tudo certo até aqui. Essa é a palavra. Você teve uma vida reta, de modo geral, e você falou assim, mas cara, eu fiz tudo certo até aqui e me enfiei nessa lama, estou me sentindo sozinha desse nível, eu vou preencher isso com o que vier pela frente. E foi essa fase que eu tive, assim, eu não me senti acolhida pela igreja nesse contexto. Eu não estava, ninguém me ligou para saber como eu estava sábado à noite. E eu uso o sábado à noite como símbolo porque é o dia mais solitário. Principalmente para a mulher recém-separada ou divorciada, mas para a mulher solteira sob certo aspecto também. O sábado à noite, sexta-feira à noite, beleza, final de trabalho, vamos juntar uma galerinha ali. Nossa, sábado é muito ruim, né? Sábado à noite, rola um, se você não tem para onde direcionar a sua mente, rola uma solidão zona, assim, sabe? Gente, se está ruim para a Raíza Nicaixa, imagina para o resto da população, hein? Nossa, me deu uma... Meu brilho acabou. Agora eu estou bem, eu estou bem, agora eu estou bem. Acabou, Raíza. Isso já passou, Renato. Isso, nossa, o brilho acabou, Raíza. Desculpa, não é a intenção, eu quero colocar o brilho de todo mundo para cima. Mas eu quero ser verdadeira também, eu quero me mostrar vulnerável ou humana porque eu acho que é assim que a gente tem que tratar uns aos outros, né? Tipo, está tudo bem, suas feridas são as minhas, são parecidas. Acho que a gente tem que ir por esse caminho. E eu queria muito que tivesse tido uma pessoa com mais experiência, mas como eu estava indo contra, como me posicionar de dizer, ok, gente, eu entendi que é isso que tem que acontecer na minha vida. Ninguém me apoiava, ninguém me apoiou fora de casa, né? Tipo, não, não, não. Ainda mais quando a igreja rola um certo ego, uma vaidade das pessoas que estão à sua volta aqui. Ah, mas eu apresentei você para essa pessoa. Ou, mas eu fiz o seu casamento. Entende? Não, eu acho que é uma cobrança... O divórcio para quem é da igreja é uma cobrança absurda. Essa atualância que tu falou assim, ah, a mulher quando ela é da igreja, ela tem uma ânsia quando se separa de viver o mundo. Eu não acho que é só da mulher da igreja, não. Eu acho que quando você se separa, tem essa... Isso acontece. Acontece porque você fica tentando se reafirmar de várias formas. Como mulher, como pessoa, mostrar suas vontades, porque no casamento você acaba que você... Vai se pulindo. Só que eu acho que o casamento... Eu só posso falar dessa experiência, né? Mas o casamento, quando você está debaixo de uma ordem religiosa, é mais ainda. Sim, sim. Porque o que ele dizer assim, você não vai sair com essa roupa, volta e troca, você tem que trocar. Ou fazer um escarcel e sua vida vira um inferno. Entendeu? Tipo, a mulher tem que ser submissa. Pelo menos, era uma perspectiva bem retrógrada, mas era o que regia a maior parte das coisas. Então, desde o dia que eu pisei na minha casa, eu sabia que eu tinha feito uma coisa muito séria. Eu tinha cometido um erro muito grave. Você já sabia? No dia que eu pisei... Eu senti, não. Eu vivi. Eu vivi. Eu vivi mesmo, assim. Eu não... Eu sempre vou falar da minha parte, do que eu errei. Eu era muito imatura quando eu decidi casar. Eu queria seguir os próximos passos da minha vida. Eu tava começando a ganhar dinheiro. Você tava com quantos anos você falou? Eu casei com 23, mas eu conheci com 20. Foi isso. Eu conheci com 20 e eu queria viajar com meu namorado. Eu queria fazer as outras coisas que não podia. Eu queria morar sozinha. A menina da igreja com 23 anos não pode morar sozinha. Isso é um escândalo. Hoje, acho que menos. Mas na minha época era um escândalo. Eu queria morar sozinha. Então, eu queria seguir com alguns passos que não tinham nada a ver com casamento. Mas com um amadurecimento natural da vida de uma mulher, né? De uma pessoa. Só que, na minha cabeça, não era uma possibilidade seguir com esses passos, se não através de um casamento. Por mais que eu fosse independente financeiramente. E é muito difícil as pessoas entenderem, conseguirem entender isso. Porque eu falava, mas Raíssa sempre foi muito madura, muito lúcida. Eu era madura em muitas áreas da minha vida. Financeira, de trabalho. Mas emocionalmente, né? No relacionamento, na área emocional, não. Na afetiva, eu não era madura. Não pra isso. E também com a base cristã, tudo fica mais difícil. Por quê? Eu digo. Porque tem uma cobrança, né? Social, né? Então, você meio que se cobrava, né? Ainda mais na internet. Um relacionamento que eu divulguei, que eu falava disso, daquilo, daquilo outro. Eu acreditava. Eu entrei genuinamente, assim, em tudo. Mas eu sei, hoje, assim, eu não guardo nada, Evelyn, assim, de rancor, de dor. Eu entendo que eu amadureci, serviu pra um propósito. Eu consigo falar disso pra outras pessoas, sabe? Dizendo que, tipo, tá tudo bem, vai passar. A única marca, usando as palavras que o meu pastor Cristiano usou comigo, foi a única marca que você tem sobre a sua vida. Não é de divórcio, mas é do sangue de Jesus na sua vida. É a única marca que você deve carregar. E tá tudo bem, assim, eu sei que ele tava também lidando com muitos traumas e muitas coisas difíceis, que foram difíceis pra ele também, em outros aspectos. Depois que eu entendi isso aí, um panorama geral. Que as pessoas não agem necessariamente contra a gente, mas em favor delas mesmas. Depois que eu agarrei essa ideia, o significado das coisas mudou completamente pra mim. Sabe? As pessoas não te magoam, na maior parte das vezes, não é porque elas querem te magoar, mas elas querem se proteger de alguma coisa que você tá acusando nelas. É, de modo geral. De modo geral. Não, tô zoando. Tô falando no teu caso, assim. Mas é óbvio que tem casos e casos, né? Sim, sim, sim. E você tá falando do seu caso. Eu acredito que também foi um misto, né? De falta de amadurecimento, a cobrança do social, tudo. E foi muito exposto na época, né? Vocês postavam tudo e era lindo, vamos falar a verdade. Era a coisa mais linda, todo mundo se inspirava. E aí quando acaba, você tem a cobrança da igreja, dos fãs, né? Dos seguidores e... A sua sobre você mesmo. A sua, exatamente. O que mais difícil pra mim foi me perdoar. Foi me perdoar. Eu passei um ano fazendo terapia sobre isso, mas eu falei, cara, eu sou uma pessoa inteligente. Como que eu sabia o que eu tava fazendo e fiz. Foi o mais difícil pra mim aceitar que eu tinha me colocado nessa posição. Que eu não tinha percebido outros caminhos além do casamento, sabe? Ou de ter cedido a minha própria pressão de... Cara, mas eu já falei tanto sobre isso, como é que eu vou sair daqui agora? Tu não acha que é falta de amadurecimento também? Claro, uma menina, né? Tipo assim, porque hoje eu penso também. Eu falo assim, pô, eu saí de casa com 16 anos, praticamente. Pedir pra ser emancipada, pra poder trabalhar em São Paulo, pra poder cagar, né? Meu primeiro casamento. Aí, tipo assim, hoje eu penso, pô, Evelyn, pô, não precisava, né? É, que cabeça! Exatamente. É falta de amadurecimento total. E aí, da parte religiosa, o que eu tenho levantado a bandeira e proponho, e vou fazer isso assim, pro resto da minha vida é, pastores e líderes religiosos levem tão a sério o começo de um casamento de uma menina que se aconselha com você, do que com o final que vocês levam. Porque ninguém leva tão a sério ao início desse relacionamento, quanto leva a sério o divórcio. E é difícil. Eles só querem fazer casar. Ai, casa logo, porque tem que transar, né? É, porque aí vem naquele versículo, é melhor casar do que viver abrazado. Viver abrazado, é. Pô, e não é assim, gente. Não é pra levar tudo da letra, né? Paulo, nesse contexto, estava dizendo que ele tem um dom de não casar, de celibato. Ele tinha esse dom. Mas nem todo mundo é assim. Então, já que você não tem esse dom, que encontre alguém que faça sentido e se case. Não é tipo, case com a primeira pessoa que você vê na sua frente, porque é melhor você casar do que dar. Exatamente, é isso aí. A ferida emocional é ainda mais difícil de curar, né? O sexo em si, na época da Bíblia, já era o próprio casamento, né? Essa era a ligação espiritual que acontecia. Que acontece, no meu ponto de vista, hoje. Mas depois dos ritos religiosos, a ferida emocional se torna ainda maior, né? Porque você tem a ligação com aquela pessoa e fora as promessas que você fez diante da sociedade. Então, é muito sério. Vamos levar a sério. Quando uma menininha vier se aconselhar, pastor, você acha que eu devo casar? Esse cara trabalha. O que ele faz? Você conhece ele? Você conhece ele? Há quanto tempo ele está na igreja? O que sua mãe acha? Sua mãe é a favor de você? Eu sempre falo, uso esse exemplo. Sua mãe te impulsiona na sua vida? Nossa, é demais. Minha mãe é maravilhosa. E esse relacionamento, ela apoia? Não. Ué, então vamos parar pra pensar, sabe? E essa é a minha proposta. Que a gente leve a sério o início dos casamentos dessas pessoas jovens que estão na igreja. É verdade. Tanto quanto o final. Nossa, que sério isso. Tá vendo, né? Até conselho pro pastor, a gente tá vendo aqui hoje. Porque a vida é um pedido todo cagado. Cada dia uma história, cada dia um convidado. Cada dia uma história, cada dia um convidado. Vai começar, vai começar. Esse é o Pique da Hebe. Vai, vai, vai.